Até agora, o que eu faço pra melhorar? Como assim queimou o ovo? Como assim tá doendo o ovo, cara? Tu cozinhou o ovo errado? Onde é que tá essa carga? Ah, tá. Agora eu vi. Eu sou teu nada. 14 meses. Nasceu. Alô! 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 Tamo junto? Eu vou tentar ver o nome de vocês, tá bom? Alan. Aqui, ó. É em outra empresa, galera. Só me segue. Luz do dia. Sou tua pele. Sou teu calor. É pra cá, galera. Onde eu tô indo. Samu... Eu vou pegar e aviso vocês. São seis meses de abrimos TMJ. Tá lasqueira. Tá lasqueira. Opa, foi quase aí. Tá. Nossa, amor. Fala atenção ali. Tem como visualizar e pegar... Uh! Vamos pra Suíça, galera. Sou tua alma. Sou teu céu. Sou eu. Sou você. Primo. Promete uma coisa pra gente. Quando acabou mandar algo que seja melhor do que algum equipamento que você tem. Como monitor 144, entre outros. Pegue pra você.chata cheio de urubu. Quita só por interesse. Quem gosta de você. Quer você com equipes bons. Beleza, primo. Peguei a calma. Beleza, primo. Pode deixar. Trui? Ué, mas tá todo mundo falando Trui? Sempre aqui, Lito e lindo. Abraço todo o sucesso do mundo no seu projeto. É pouco, mas é de coração. Ô, valeu, primo. Obrigado, viu? X. Ué. Deixa eu pôr outra câmera aqui, galera. É... Primo, você virou notícia em site de Poker. Confere lá. O site é Super Poker. Deixa eu sair aqui, ó. Você tá fazendo ad, né, ô safado? Salve, lindinho. G. Ponto de interrogação. Três pontos de interrogação. X. 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 Se falou. Mamou. Tô esperto, hein. Eu tô esperto, hein. Vou esperar vocês aqui fora. Manda um salve pra Mejera Katia. Tamo junto, primo. Mejera Katia. Tamo junto, Mejera Katia. Eu mandei o link da matéria no Reddit. Mandei em vídeo. E aí, Teus, beleza? Salve, lindinho. Aproveitando que as mensagens estão atualizadas pra falar pra você. Você? Sim, você é sua mula. Que não adianta ter duas internets se você não programar pra quando uma cair entrar a outra. Vi isso aí depois que acabar a live logo. Pra não ficar caindo amanhã também. Na verdade, é... A ideia era... Primeiro era mudar de moldem mesmo. Como do... Mas não estiver funcionando. Igual eu fiz. Mas eu tô... Eu tô ligado no que você tá falando aí. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Um negócio que muda sozinho. Tô ligado. Vai travou aqui na entrada da empresa. Vou mudar ré. Só quero ver qual vai ser o... A bolsa que entra. Ô, Teus. Vou mandar o boleto, hein, seu safado. Que isso, cara. Vai ficar... Vai ficar, cara, esse negócio aí, hein. Você para no ângulo ainda, né? Deixa eu melhorar, peraí. Pode esperar... Pode... Pode ficar, Teus. Não estamos saindo ainda, não. Eu tô... Eu tô melhorando a WAD. Que isso é campeão, primo. Comemora, lindinho. Comemora aí. Vai um pouco para frente. Um pouco. O seu nome não tá pegando. Aí, parou, parou, parou. Pode parar. Aí, aí. Sou eu. É só. Pi 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 pró Estado. Gostei. Então, qual é o próximo? Pá. Pá. Você disse pã, sim! Então poderia mandar o mar, pariar, sardinhar. Eu lhe morar, pariar, sardinhar. Homem. Vou falar nada para você, cara. Está todo mundo aí? Podemos ir? Salve lá, Jim. Posso ser seu copiloto? Posso? 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 Diz que eu posso. Então vamos lá, siga em frente, siga em frente, você está comendo fachata com fome? Siga em frente agora, mantenha-se na direita, siga em frente agora, vira a direita, vira a direita, vira, 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 virou? Então tá agora, presta atenção na estrada, boa viagem. Trouxes MP, aham, trouxes MP, quem perguntou aí, ó. O policial está na minha frente aqui. Cadê a Juju? Bora, 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 bora. Está todo mundo aqui, amigas. Eu quis achar um posto e me avisa, fiz os dormidos. Boa noite, senhor Wesley, quando vai voltar a cuidar dos seus dentinhos? Cara, preciso voltar lá mesmo, preciso marcar para voltar lá, cara. Papo reto mesmo. Não falei, falei sim. Ah, não tinha que falar do não. Eu, o campo. Está bom a câmera sim, vocês querem que eu ponho lá em cima, no canto? Eu acho que está bom sim, né? Tá. Tem que fazer outro vídeo de Outfit com as roupas da NTC e o tênis novo. É mesmo. Vai ficar congelado. Vou feijando. Vou. Porra, Santa Cruz não, velho. Vou ficar congelado mesmo, primo. Papo reto. Desliga essa seta, é mesmo. Desliguei. Tá bom a altura da música com as mensagens, hein, galera? Primo já parou para pensar que seu frango neurotruque é maior que do CS49 barra chat. Hoje a previsão é de oito famílias, três idosos, atravessando na faixa cinco anos e capuz e capivaras. Pode, pode tocar aí, com certeza. Não é, não. Eu não sabia se estava certo. Nunca tinha mandado mensagem. Ué. Ah, entendi. Não, tranquilo, primo. É, então. Os caras estão bem lá atrás, né? Será que a gente espera um pouco? Vamos encostar aqui um pouco? Arrumar, né? Ih, ah, entendi. Vamos ver o, vamos ver o posto aqui, a gente para. Não, mas é só em cidade que tem a, negócio pra, pra arrumar o caminhão. Ah, eu durmi, capuz. Ah, nossa. Cara, tanta música boa. Popo reto. Nada contra o Santa Cruz, velho, pô. Ó, salve. Tá bem. Tá, música boa. E aí, tá bem? Mamãe, tá bem? Tá bem. Papai, tá bem? Tá bem. Grilo, tá bem? Tá bem. Maldiru, sacudir, tá bem? Tá bem. Quando vamos ter live de churrasco novamente? Vai ter. Você vai ver, você vai ver. Tá próximo, tá próximo. Da live de churrasco. É parar nesse lugar pra dormir aqui, ó. Aí a gente vai esperando todo mundo. Aproveita o dó. É a boa, é a boa. Ué. É a boa sim. Vamos encostar sim. Beleza. Tá ouvindo a minha mensagem? Tá. Tô. Ouvi o X. Mamu se reclamou. Mamu ou dois vezes. Não, não. Tô safe. Até que eu tô gostando. Ah, e a lá do outro lado. Tô tentando entrar aqui, ó. Não é muito certo, mas... Vai ter que ser. Vai ter que revocar o carro, o outro aqui. Primo, estava pensando aqui que se você tem dificuldade para encontrar o Gal e o DT pessoalmente, porém tem facilidade de socializar no futebol, você poderia marcar um racha ao da tribo. Assim consegue encontrar eles no futebol e passar o voo no DT e ainda por cima as tremadas. Marcos se jogando bola e provar pra GNP, que sabe jogar. Is... Ton... Is... Stonks, stonks. Eu sei. Mas hoje até mostrei que já, pô. Ué. Pegou ali no cara, ó. Nem vi que ia pegar, velho. Nem vi que ia pegar. Ué Meu Deus Projet Kit 46 A música Como eu amo comer Os pola patos 33 Luto Cupi Ah Oi Sim, sim Eu ganhei da Brunorce Da hora, né Aqui eu Com calma, eu tenho uma branca Aqui eu vou tourar, galera Primo Se na casa nova Você não fizer Pelo menos uma live Culinária na semana Eu vou caçar Você deu nóia Eu vou fazer várias, cara Lá a cozinha é uma bonitinha Vocês vão ver a cozinha Que bonita Que gosto que vai dar Primo, para no posto Para comprar rebite É um remédio Para deixar mais atento Confia que depois do rebite Você não bate mais Só capota E aí o Wesley Vinha em paz Que música de louco E lindinho Coloca essa cara Já uma pisadinha E a calypso Pois é, mas é os caras Que escolhem, cara Maldita democracia, cara Segue o trecho De uma das melhores Músicas feita Pelo Alindo Cruz No mundo de amadilhas E picados Amado Tão carente de amor Às vezes é bem mais Valorizado, amado Embeusado Quem é traidor E o bem É pra acabar Com o desamor Beleza Giovanni Guimarães Tamo junto Comentei uma gasolina Ah O motorista Pode correr O chat inteiro Não tem medo De morrer O motorista Não corre não O chat inteiro Quer ver o seu sacão Pô, essa música Não tem fim não, cara Você viu que eu criei Uma conta na rede social Do passarinho azul Agora posso interagir Com você Por lá TB da Urania Meteor legal Espero que goste Quem que é isso aí É o Tibirinho Pipa? Mas a batida foi bonita Veio, tava atrás Saiu rodando Lindinho Quando vai fazer um churrasco Pra gente te assistir Seu gostoso Eu vou fazer Quando eu for pra outra Casa lá perto do grilo Eu vou fazer um lá Vocês vão ver que da hora Vai ser um negócio da hora Galera Nossa Tá Tá Existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rizar Diz amém E ver que todo mundo É capaz De ter um mundo Só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Rádio 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 Vai pra frente Eu tô indo pra frente Eu tô indo pra frente E tem espelho retrovisor Boa Eu conheço a música Um bando de prata No CS Por favor Adoramos você E para pra comprar Rebite no posto Grupo Borracho Tamo junto Galera Grupo Borracho Vai fazer um churrasco Primo Hein Hein Vai Por isso que você Tá com esse linguição Aí Esse linguição É pra bater Na tua cara Se você For desobediente Seu vagabundo Lindinho Tô aqui pra te Comprar Quando que você Vai pintar O cabelo De cinza E quando que você Vai se mudar Cara A Yaya gosta Do cabelo Rosa E eu prefiro Agradar ela Do que um Bando de marmanjo Maconha Que nem vocês Talvez eu vá Pintar de rosa Saiu É zoeira É zoeira Esse curato É doidão Primo Ó o que falaram Sobre o negócio Da Kabum É verdade Esse ato De sortear Coisas na live É igual Jogar carne Podre Para Faça isso De sortear Algo Que poderia Melhorar Teu A chance Desse Sorteio E para Um urubu É muito Grande O que você Tá falando Cara Então Bate Na minha Cara Então Não 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 Sai fora Não Sai fora E vai jogar uma bola com eles aí, que eu já tô aqui no Neurotrupo, tô safe aqui, cara. O Wesley, o Wesley, o Wesley, por que você ignorou minhas mensagens? Eu, Sudoeste, lixo pra você, fui mal pro Sudoeste, queria uma companhia da Pensei em interagir por lá, mas pelo visto você não gostou, vou só, beleza? Ô, Rafael, dá um jeito desse mundo, dá um 24 horas aí, pra que ele vai poder mandar mensagem ainda, né? Só aumenta, né? Sim, manda aquela pintada de hoje, você é a sua cor prima. Deixa ele aí, vai, adianta. Vou contar uma fofoca hoje. Bruna Marquezine terminou e está oficialmente namorando de novo Neymar Júnior. Isso que eu falei, Neymar Júnior pessoal, vejam agora no Instagram pessoal e outra, primo, você é muito ruim, vocês não que eu seja bom, mas você mata um se acha bom, primo, mas não tem problema, primo, você é legal, primo e primo, eu acho que é legal a vida, primo, mas primo sabia que eu perdi 5 mil reais apostas, e outro primo, eu sou apaixonado em uma garota por 8 anos, anos primo, 8 anos legal, Neymar Júnior. Tu é corno de sentimento, cara. Beleza. Só não vai dormir no volante. Cuidado, pai, bater no meio. Estou quase batendo mesmo. Estamos chegando já, rapidão. Sim, pra mim aqui está 5 minutos já. Pô, não é possível, velho. F? F? Qual que é a melhor marca de caminhão? FUXTA! Ficaram em S dias quieto, então pensei que poderia ter amigos. Aqui, porque a tribo cuida da tribo, o bando cuida do bando, mas pelo visto estou sendo incômodo. Na vida de você, abraço, chat, foi bom conhecer, ver se eu sei que sou eu ficar afastado um pouco, o sudo é te assistindo quieto na minha VLW. Não é cara, pode ficar pô. É que você tá... você mandou umas mensagens gigantes cara. Você vai pintar seu cabelo sozinho primeiro. Hein? Hein? Não, não. Vai? Tá explicado esse pincelzão no meio das pernas. Vem pedir, humildemente, encarecidamente, com muita educação e apreço. Neste lindo dia eu só te peço uma coisa. Gostaria de te pedir humildemente. E assim, no seu tempo, sem pressa. Mas eu gostaria de pedir um favor. Não sinta-se obrigado. Mas eu me agradeceria muito se você pudesse fazer esse favor. Sou suba há 13 meses. E nunca perdi nada. Mas hoje venho aqui e te peço apenas uma coisa. Muito pequena. Quase insignificante. Fala logo cara. Pode fazer uma palançadinha? Não. 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 Tem que cantar lá. Lindinho, venho aqui compartilhar contigo tudo o que aprendi na escola, ok? 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 Presta atenção, não muda o fato que na Austrália há 48 milhões de cangurus de Norte. E a Uruguai há 3.457.380 de habitantes. Então se os cangurus decidirem invadir o Uruguai, cada Uruguai terá que lutar com 14 cangurus. Nossa, eu tô certinho, velho Se eu deixar o volante retinho Então eu assisto Vou assistir hoje Você está bem? Grilo está bem? Morso está bem? Senhora Deia Xerupa está bem? Como está a expectativa para receber a Morso? Aumenta a ETR e coloque um funk em talo ar Coração está Coração está daquele jeito, velho Eu não estou vendo Ela está na frente O que pesa mais? 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo Justifique sua resposta Os dois Nenhum Porque os dois têm 1 kg Ah, você acha que eu estou... Ué